Tem jogador banido do futebol em novo julgamento após a Operação Penalidade Máxima 2. Atualizações sobre outros atletas de casos escandalosos e mais graves ainda. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu sou o Brownie, me segue aqui no Maisinho, tem futebol todos os dias aqui no meu perfil. Hoje tivemos mais julgamentos de jogadores ali condenados e julgados sobre esquemas de manipulações de resultados, máfia dos cartões, mas tudo que está sendo investigado na Operação Penalidade Máxima, que começou no Ministério Público de Goiás. E o jogador Igor Catatau, ex-Vasco da Gama, foi banido do futebol. O lateral da equipe do Cuiabá foi suspenso por dois anos. Ele foi um dos caras que começou com toda essa situação. Igor Catatau foi constatado como um viciado em apostas. Hoje ele está atuando no Irã e ele foi acusado, estava sendo investigado, por intermediar o contato entre jogadores, apostadores e atletas que pudessem burlar as regras e entrar no esquema de fraude. Hoje, como ele atua no futebol do Irã, ele pode seguir carreira fora do país, pelo menos por enquanto, até ele ser julgado pela FIFA ou em outra instância. Mas no Brasil, Igor Catatau está banido, além de levar uma multa de 70 mil. Outro jogador que se deu mal foi Mateuzinho, afastado por dois anos do futebol. Ele que, quando atuava pela equipe do Sampaio Corrêa, hoje ele está no time do Cuiabá, cometeu um pênalti propositalmente para receber uma bolada na última rodada da Série B do ano passado. E assim, não tinha como passar batido esse caso, cara, que foi um dos precursores de toda essa investigação. Se liga só nos casos que foram julgados hoje. Alain Godoy, do operário, foi absolvido. André Gueixo, né, foi multado em 50 mil reais, mas não foi suspenso. Mateuzinho, hoje no Cuiabá, antes do Sampaio Corrêa, multado em 70 mil reais e suspenso do futebol por 720 dias. Paulo Sérgio, a mesma coisa, 70 mil, 720 dias de punição, dois anos. E Igor Catatau, 50 mil de multa e banimento do futebol. Além de todos os casos, né, cara, que a gente já tinha listado aqui de julgamentos que aconteceram na semana passada. Do Moraes, do Gabriel Tota, Paulo Miranda, Eduardo Bauman, né, que pegou só 12 joguinhos. O Igor Carius, por exemplo, do esporte, que foi absolvido, o Fernando Neto. E aí tivemos mais um caso de banimento, dessa vez, de Igor Catatau. E aí, o que você achou das punições? Coloca aqui nos comentários. Comentários.